As casas sem casa lá da prefeitura, eu entrei e fui uma das primeiras que pegou a chave. Eu ia pegar bem daqui, né? Aí, encontrei dentro da professora lá, me abraçaram, a diretora, ai, dona Caldete, que bom, ai, agora a senhora tem uma casinha pra morar, ai, a senhora faz o tempo pra morar. Aí, eu peguei a chave. Vim aqui, meu avô estava lá. Aí, eu falei pra minha chave, escuta só. Aí, chegou lá, imagina, nessa poeira, nesse barranco, vim morar, porque minha tia tinha um cor de terra, sabe? E eu morar melhor, nasceu no meio da terra e... Ai, eu não. Ai, eu vou falar pro Joaquim. Ai, eu não venho. Se vocês quiserem vim, vocês vêm, porque eu não venho. Aqui, não. Porque estava feio mesmo. E a gente morava perto do Cerrado aqui. Tava sem muro, sem nada, né? Aí, ela veio, assim, 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 já que a Joaquim gostava muito dela, né? Que se dava muito bem. Aí, ó, a tia falou e eu assino embaixo. E pra devolver a chave. E pra devolver a chave, que vergonha. Nossa, minhas amigas lá de serviço. Você tá louca. Olha lá, ó. Pegaram, porque tinha tanto pra alimentar lá na frente. E lá na Secap também, eu peguei. Fui chuteada. Falou, eu não vim aqui. Era tudo barroco, né? Eu não. Aí, ela vi uma lá na cabeça. Ai, meu Deus do céu. E por causa dela, olha lá, morreram tudo. Tá descansando aqui. Tá em paz, que eles eram muito bom do coração. E eu tô aqui pagando aluguel. Eu tô pagando porque eu trabalhei mesmo, né? Apesar que o meu velho deixou um salário também, que ajuda muito, né? Eu tô me mergou a fazer. Tá descansando aqui pra fazer só. Obrigado.